O governo do estado lançou mais dois projetos que fazem parte do programa Avançar. O projeto Iconicidades vai identificar e revitalizar arquiteturas simbólicas em todo o Rio Grande do Sul. A ideia é ressignificar ambientes que façam parte da identidade local, seja pela localização, pelo estilo arquitetônico ou mesmo pelo uso que tiveram no passado. Todas as cidades que tenham pelo menos 100 mil habitantes podem se candidatar em um chamamento público, podendo escrever quantos espaços quiserem por meio do formulário disponível no site iconicidades.rs.gov.br. A partir da inscrição, esses projetos vão ser analisados, vão ser avaliados por uma banca julgadora e os cinco melhores projetos vão ser contratados pelo estado para serem desenvolvidos. Já o projeto Pavimenta vai aplicar mais de 170 milhões de reais em obras de infraestrutura urbana em parceria com os municípios. O estado vai apoiar os municípios de duas formas. A partir do desenvolvimento de projetos de engenharia de infraestrutura rodoviária e através da análise de viabilidade técnica de projetos já existentes, que podem dar lugar a convênios para a realização de investimentos nas obras selecionadas, mediante contrapartida das cidades. Nesse primeiro lote a gente vai contemplar municípios até 20 mil habitantes na primeira faixa, a segunda faixa é de 20 mil a 200 mil e acima de 200 mil habitantes. É um projeto maravilhoso porque ele vai dentro do município. Então o estado está cada vez mais ao lado dos municípios para fazer profundas transformações com visão de futuro para o Rio Grande do Sul. O estado está cada vez mais ao lado dos municípios até 20 mil habitantes.